Saudações, gente bonita. Vamos começar com o esclarecimento junto. Normalmente eu gravo vídeo andando, mas eu peguei uma virose. Daquelas bravas febre, vômito, enjoo, dor de cabeça. Tanto é difícil de andar, não sei como é que eu vou voltar para casa. Então eu não posso gravar vídeo andando, nem usar mapas no fundo, porque eu não tenho meu computador aqui. Mas enfim, vamos ao que importa. Eu ouvi, li na verdade, de um analista importante dos Estados Unidos, dizendo que mais até do que na crise dos mísseis, nós nunca estivemos tão próximos de um conflito de escala global. Então, eu tenho que começar discordando de alguém que eu respeito muito, por isso eu nem vou citar o nome. Nós não estamos próximos de um conflito de escala global. Nós estamos em um conflito de escala global. E eu me faço umas perguntas que elas oscilam basicamente em torno dos seguintes temas. O estado ilegítimo é um pedaço de areia de 20 mil quilômetros quadrados, menor do que o estado de Sergipe, com o PIB, que por conta da queda brutal que teve em função do conflito, mal deve ser superior a 350 bilhões de dólares. uma economia ridícula, que não está entre 50, não está entre 60 maiores do mundo. Não é uma potência tecnológica, porque se você fala Cuba, tem um PIB bem menor, mas é uma potência tecnológica. Na indústria farmacêutica, em vacina. A Jamaica é uma potência tecnológica em biotecnologia. A República Popular Democrática da Coreia é uma potência excepcional em tecnologia aeroespacial, eletrônica, informática. Agora aquilo, aquilo, aquilo faz arma, faz munição, faz equipamento de espionagem e de repressão. É só o que aquilo faz. Quer dizer, só não, né? Porque a questão aqui é porque o Ocidente está se sacrificando, visivelmente se sacrificando. Destruindo a própria economia, a própria sociedade, a própria liderança, a própria influência, para salvar aquilo de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que são óbvios. E não só são crimes óbvios, como são crimes diuturnos. Eles acontecem todos os dias. Foi acontecer um crime, depois um mês aconteceu. Não, não. Todos os dias. Olha só, na sequência, nas 24 horas. Em 24 horas, eles desviveram mais de 300 pessoas em um hospital. Mais de 300 pessoas, não só pacientes, médicos, enfermeiras, foram desvividas em um hospital com a desculpa calhorda de que aquilo era um índice terrorista. Você pensa, né? Mais que isso, não tem como. Claro que tem. Eles atacam uma embaixada de um país no território de outro. Agora deu, né? Agora não tem mais como piorar. Mas claro que tem como piorar. Eles assassinaram sete voluntários que estavam prestando ajuda humanitária para pessoas famintas. Isso em 24 horas. E não estamos falando de crimes que são cotidianos. Execução sumária. Não, não, não. Estamos falando daqueles que chamaram a atenção da imprensa mundial. Diante do fetos homicídios, quando o Netanyahu, que o demônio tem algum dia, foi chamada da explicação, ele riu e disse, acontece. Por que o ocidente se empenha tanto em defender o absolutamente indefensável? Eu até tenho as minhas razões, mas eu não tenho nem saúde nem energia para falar sobre isso agora. A questão aqui é sobre o fato de que nós estamos muito próximos, não, de uma terceira guerra mundial. Eu já venho falando isso há mais de dois anos. Nós já estamos nela. Nós estamos muito próximos de uma conflagração global de grande aspecto. Nós estamos muito próximos disso. A Federação Russa simplesmente já fazem 30 horas, nem um pio na mídia russa, sobre o que os ucranianos fizeram o atentado terrorista. Foi terrorista. Eu disse que foi terrorista. Foi terrorista. Parece que fontes da inteligência britânica confirmaram que os drones, o drone que causou o atentado na escola, não foi uma fábrica, não foi fábrica de drones, não. Foi uma escola. Eles atingiram uma escola. Eles assassinaram crianças e adolescentes. Foi uma escola. Saiu de Smolensk. É óbvio que saiu de Smolensk. Eu disse, não tem a mínima chance de um drone viajar 1.200 quilômetros dentro da Rússia, entre Moscou e Volgogrado e atingir um alvo. Não tem a mínima chance de isso acontecer. E não só porque os radares, os satélites russos pegariam uma movimentação desse tipo, quanto principalmente porque eles simplesmente não têm drone com autonomia para 1.200 quilômetros. não daquele tamanzinho. Onde eles vão colocar combustível para aquilo andar 1.200 quilômetros. Levando o peso dos explosivos. Não tem. A história, como eu disse, é absolutamente mentirosa. Certo? Absolutamente mentirosa. Foi vendida no Ocidente, como quase tudo que eles vendem para o público, como uma verdade, mas é uma mentira deslavada. Já na, como eu disse, na Rússia, a lei de fake news é muito pesada. Então, divulgar a notícia militar sem confirmação oficial é crime punível com 10 anos de cadeia. Então, nunca que a imprensa vai revelar lá. Mas o Russia Today, que é oficial, ontem publicou uma nota muito interessante. O Russia Today diz, ó, a CNN afirmou que aconteceu isso e isso. Com certeza, apesar da imprensa não poder divulgar, as redes sociais, telegrave, contacte, mostram vídeos, né, que mostram o que aconteceu. E as pessoas perderam seus parentes. E teve também um ataque de Kursk. O Vladimir, ele não vai anunciar que a federação foi atacada. Ele vai primeiro falar, fizemos isso. Essa é a nossa resposta. Nossa resposta em relação a isso e isso. Eu vou fazer o contrário do que o Erdogan sempre faz. O Erdogan esbrave, já falo por isso que ele perdeu a eleição, né. O Putin vai mostrar o que ele fez e aí vai encontrar todos os russos porque que ele fez. E como a Europa vai reagir? Os Estados Unidos, eles vão correr como sempre. Eles vão correr como sempre. Mas como a Europa vai reagir? A Alemanha é governada por um imbecil. O Reino Unido por outro. A União Europeia é comandada por um incapaz. Como eles vão reagir? Isso é muito perigoso. A Federação Russa já disse o que aconteceria se forças da OTAN entrarem dentro do território ucraniano. Tem boatos, tem não sei o que, mas força da OTAN. Assumidamente da OTAN. Eles não fizeram isso. Se fizeram... Bom, aí o alvo não vai ser Kiev, não vai ser Odessa, não vai ser Harkov, não vai ser Lviv. Vai ser Varsóvia, vai ser Bucarestes, vai ser Xizinal, vai ser Praga, vai ser Tallinn, Riga, Vilnius e vai ser Londres. Então nós estamos muito perto. Sem falar que os iranianos só estão esperando a noite cair. Eles não vão estragar a estratégia de batalha deles por causa da provocação do estado ilegítimo. Mas alguma resposta eles vão dar. A partir disso, qualquer coisa pode acontecer. Então, em resumo, fiquem bem, precavenham-se e que Deus tenha misericórdia em nossas almas. Música 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 Música